Os nossos heróis derrotaram as criaturas veiudas após uma intensa batalha, permitiram que o mago descansasse o sono final da morte e enfrentaram a Diaba, que após agressivas investidas de Caraques e um pouco da estupidez de Aeneus foi derrotada. Ao final da batalha surgem as Guardiãs dos Harpers e nossos heróis descobrem que Cilira Dragonbest estava enganando-os o tempo todo. Será que eles vão conseguir escapar dessa cilada? Não perca o próximo emocionante episódio de Rolla o Dado. Timora, esse seu humilde servo entra agora diante de ti para pedir perdão. Eu estava reclamando, Timora. Eu estava amaldiçoando a minha própria sorte. Quando eu percebi que ao amaldiçoar a minha sorte, eu amaldiçoava a minha deusa. A única coisa que eu ainda acredito nessa vida, Timora. Todo mundo me abandonou, Timora. Meus amigos permanecem presos aqui comigo, mas eu somente encontro forças para resistir. Lembrando da tua fé, Timora. Lembrando dos ensinamentos que aprendi sobre a tutela dos seus clérigos de alto nível. Timora, quando eu fui enviado em missão pelo mundo para glorificar o seu nome. Eu não queria glórias, eu não queria reconhecimento. Eu não queria histórias contando o meu nome. Eu não quero morrer, Timora, aqui, nessa masmorra. Mas o medo não é de deixar de gozar os prazeres da vida. O medo que eu tenho é de não experimentar a verdadeira sensação de glorificar o teu nome, Timora. Eu peço que você me dê forças para poder resistir aqui. Eu peço que a tua sorte, que já me salvou da morte, venha mais uma vez ao meu encontro. Eu rogo por tua clemencia, Timora. E se pela sua graça, seu poder, recair sobre mim, eu prometo que eu não vou desapontá-la. Você não vai perder. Hoje, às 8 da noite, a conclusão da segunda temporada de Rola o Dado. Show. Essa última, claro que foi a intervenção minha convidando a galera. Eu deixei os jogadores mutados aqui durante o vídeo para não correr o risco de atrapalhar o vídeo. Eu também fiquei bem quieto aqui. Eu fiquei com medo, né? A reação da galera é muito legal, mano. Bible Thump direto no chat. Boa, boa. Bible Thump, para mim, é um dos emotes mais maneiros do Twitch. Então, galera, esse foi o convite para o jogo de hoje. Nosso episódio 35 começa com a câmera numa abelha voando e está pegando ela por baixo e está pegando um céu bem azul ao fundo. E, de repente, passa algo voando do lado gigantesco, do lado dessa abelha. E essa abelha... Ela continuou voando e aí a câmera vai se aproximando da abelha e meio que pousa em cima da abelha. E agora a gente está olhando através dos olhos dessa abelha. Isso que passou voando ao lado da abelha, a abelha continua indo, descendo. Ela está descendo, ela está bem alta. Ela está bem alta e ela está descendo. Ela está descendo. E isso que passou por ela é um grande dragão dourado. Que desvia para a direita. E quando ela desvia para a direita, a gente consegue ver bem lá no chão uma fortaleza enorme. Que tem um grande buraco no seu lado direito. Em volta dessa fortaleza tem várias pequenas criaturas que estão entrando pelo portão principal. Antes até dessa fortaleza tem um grande terreno que parece ser tomado também por alguns exércitos, algumas criaturas um pouco maiores. E aquele dragão se aproxima da fortaleza e dá uma baforada gigantesca no topo, queimando várias pessoas, várias criaturas que estavam defendendo ela a partir do topo. E aí esse dragão dourado sai do campo de visão e a abelhinha continua indo, descendo. E essa fortaleza vai se aproximando, ela vai crescendo. De repente passa no campo de visão da abelha uma criatura sinistra, gigantesca, feita toda de ossos e pedaços de pele, de escamas. Que é a Lioneite, a Dracolite que apareceu no último episódio. Ela passa da direita para a esquerda, carregando um cavalo com um cavaleiro em seu topo e soltando um pouco mais a frente. Ela também faz um movimento com a cabeça e de repente algumas criaturas pequenas que estavam no chão, que estavam fugindo, simplesmente desabam, caem e aparentemente perdem a vida. O cenário é de um combate, um exército, agora a gente já se aproxima mais com a abelha, vários Dracossers pequenos, comparados com algumas outras criaturas maiores, alguns ogros, alguns gigantes que parecem que encorpam essas fileiras desse exército, estão entrando pelo portão da fortaleza que a gente agora sabe ser Darkhold. A abelhinha, ela se desvia um pouco, olha um pouco para o lado, vê um grande desfiladeiro à sua direita e de repente ela faz uma curva e entra por uma espécie, ela vai para o alto dessa fortaleza e ela entra como se fosse por uma espécie de ralo. E agora a gente está descendo pelo ralo, desce pelo ralo e ela sai desse ralo por uma rachadura e entra num grande salão e esse grande salão está rolando uma pancadaria. Vários guerreiros em armaduras pretas estão combatendo vários Dracossers e magos de ambos os lados jogando fireballs, lightning bolts, magias congelantes, um mega combate, a abelhinha vê aquele negócio, parece que ela fica meio preocupada com a situação tensa, ela vira, ela desce até o chão e entra numa outra rachadura e ela continua descendo. E aí ela sai num grande corredor, longo, e parece que ela desceu um bocado, ela desceu e passa por um salão, e passa por outro, e vai descendo, e aí é possível ver ao longo desses salões e corredores por onde a abelha vai passando, vários Dracossers e criaturas vestidas com mantos negros, mantos púrpuras na verdade, com cintos, cinturões pretos, até que ela cai num grande corredor, num corredor bem longo, ela entra por uma outra rachadura e de repente ela sai numa salinha pequena, onde estão três personagens. Esses personagens estão sentados cabisbaixos numa espécie de sala pequena, que tem duas portas, e eles estão sem armadura, eles estão sem qualquer espécie de arma, e essa abelha ela vem e ela pousa bem no rosto do anão, com a barba castanha, já foi outrora vistosa, mais vistosa, agora ela está um pouco mais avariada depois de alguns combates recentes, ela pousa no rosto do anão, e o que o Baragó faz com essa abelha? Joga ela fora. E nesse momento, é justamente o momento em que o Aeneus termina a prece que ele acabou de fazer, ali no vídeo que a galera viu, e vocês estão numa sala, tá? Vocês estão numa sala de, sei lá, uns 3x3 mais ou menos, 4x4, e é uma sala que tem duas portas, e é uma sala grande em termos de pé direito, é uma sala bem alta, bem alta. Quer falar uma coisa? Pode, pode. Logo assim que o Baragó mata a abelha e joga fora, o servo alto estava assim, cabisbaixo, com o capuz, tapando tudo assim, ela tinha ouvido o barulho da abelha zunindo, e o tchapá, ela olha assim para cima. Tanta morte acontecendo aqui em volta, e você tem que contribuir para isso, para um servo da natureza que não fez nada. É só uma porcaria de uma abelha. E você é só uma porcaria de um anão. E eu sou só uma porcaria de uma humana. O... Baragó da de um ombro, tipo... O Eneus, o Eneus, o Eneus, ele não fala nada, ele olha, ele tinha acabado de voltar, está meio transtornado ali, cara. Ele olha, ele pensa, né? Quantos dias de discussões eu vou aguentar ainda? Quanto eu ainda consigo suportar? Quanto tempo será até sair desse calabouço maldito? Aí, só pensa isso, suspira. Quanto tempo a gente está aí e como a gente chegou aí, cara? Vocês não lembram como que vocês chegaram, tá? Se os jogadores lembram, no final do episódio passado, vocês foram paralisados e a visão de vocês ficou turva, né? Apagou a visão de vocês. Quando vocês abriram os olhos de volta, vocês já estavam nessa sala, sem armadura, sem arma, sem nada, tá? E vocês estão... Na verdade, vocês acordaram agora de manhã, tá? Vocês acordaram de manhã. De manhã, vamos lá. Não tem qualquer ligação com o mundo externo, não tem janela. Vocês acordaram há... Vou botar aí, meia hora. Mas o clima está tenso entre os personagens, entre os heróis, porque eles estão desprovidos de qualquer arma, armadura, magia. Ah, e outra coisa. Vocês três, vocês acordam e vocês acordam com uma dor de cabeça lá no fundo da cabeça de vocês. Que é comum a vocês três. Tá? É... E aí? É o X na minha cabeça, quero ver se tem alguma coisa implantada. Não, não tem nada. Não, peraí, dei, 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 dei. Tá jogando Shadowlands, mãe. Não tem nada implantado. Vocês estão desprovidos de todo e qualquer equipamento que vocês um dia tiveram. Ok? Tudo. Minha percepção ajuda a entender se alguma coisa está errada, sabe, perceber se essa dor de cabeça é natural ou... Você... É um desgaste natural dos dias aí ou se tem alguma coisa que aconteceu? Tem meia hora que vocês acordaram, né? Primeiro a acordar foi o Baragó, depois o Aeneus e pouco depois a Servo Alto. E você acorda com essa dor de cabeça, você sabe que tem alguma coisa que não está certa, você faz a tua reza e você sabe, Aeneus, que aonde vocês estão, magia não vai funcionar. E é isso que está causando... Eu queria falar, eu provavelmente tentei fazer um ritual de detectar magia aí, não rolou nada. Você começa a fazer um ritual, você sente a presença de Timora junto a ti, mas você não consegue lançar magia. Você preparou o ritual, não sei nem se precisa de ter... você não tem nem Rolissimble, tá? Não tem nada. Vocês só estão... eles só deixaram vocês com aquela roupinha debaixo de vocês, a última que você coloca direto sobre a pele. Tiraram todos os equipamentos, Rolissimble, o anel, inclusive aquele anel, Servo Alto. Ele não está mais na sua mão. E a mão dela voltou ao normal ou bichou? Ela puxa... ela está sem luva, né? Ela imediatamente, quando percebe que está sem anel, ela olha para a mão, você vê que as veias ainda... A tua mão ainda está com aquelas veias negras, mas num processo de melhoria. Tipo, está como se fosse uns três dias antes de vocês entrarem de Vifudu, ok? Parece que está numa regressiva. Quando eu vejo, você volta olhando a mão dela e tal, eu olho assim e faço... Pelo menos tirar aquela porcaria da sua mão. É, tem um dedo que parece que está bem melhor, esse aqui, ó. O Baragona dá uma risada. Pô, o anel comentou assim, tiraram a porcaria da mão, mas não tiraram a mão da porcaria. Ô, mestre, diga. Tem espel que é só verbal e somático. Eu posso decorar essas? Preparar essas? Você pode... Porque não precisa de Rolissimble, não precisa material, não precisa nada. Pode. Não agora, tá? Vamos dizer assim, você vai poder preparar. Você sabe que você vai poder preparar, mas você não teve long rest. Ok. O que vocês passaram de longe foi nem long, nem short rest. Ok. Tá? Olhar a porta, cara. Quero parar na porta. Por incrível que pareça, vocês estão curados de todo o ferimento. Então, vocês podem ir nas fichas e recuperar os hit points todos. Tá? Fica evidente pra vocês que alguém curou vocês. Ok? Não deixaram vocês sangrando, os cortes fecharam, as queimaduras, elas, né, fica a marca da queimadura, mas não tá mais com aquela queimadura exposta. Então, vocês podem recuperar todos os hit points. Eu tinha que rolar o pão de vida, mas a gente rola depois, sei lá. Você quer rolar agora? Pode rolar agora. Cara, o Roll20 tá travando direto. Sempre que eu abro a ficha, ele trava. Deixa eu reiniciar o Chrome. Tá. Enquanto isso, rola o teu hit point de level, o... 9. 9. A Anitta já tinha rolado também. A Anitta tinha rolado, o Aenilson tinha rolado. É eu que não tinha rolado, eu acho. A Anitta tirou o máximo, acho que foi isso, né? Não, não. Eu tirei 8 de 10. Ah, ainda 10. O Aenilson tirou 8 no D8, e agora o Baragó tirou 9 no D10. Eu tirei 9, meu, como anão, eu ganho 1 a mais por nível, mais 4 da Constituição. Então, ficou mais 14 pontos de vida, tá? Caralho. Beleza, beleza. Foi uma boa passagem de nível de hit points. Foi, sim. A gente só não sabe do Roll20 porque ele ainda não jogou. O pessoal tá perguntando ali, o Zéfiro não está com você, Sevalto. Zéfiro não tá aí. Não sabemos o paradeiro do Zéfiro. Sevalto, você lembra, enquanto você já tava sem visão, tava cega, mas antes de você perder a consciência, você lembra de ter ouvido a Cilíria Dragon Breast chegar perto de você, botar a mão no seu dedo, tirar, ela tirou a sua luva, ela olhou e falou, é, ficou feio isso aqui. E ela tira o anel e ela falou bem no seu ouvido, não vamos mais precisar disso por enquanto. Então, você lembra que foi a Cilíria que tirou o anel e ela parecia saber do que se tratava aquele anel. Aham. É, imaginei. Vocês estão numa sala de... já vou jogar, tem mapa pra essa sala, claro. E tem, como eu falei, é um pé direito bem alto e tem duas portas muito parrudas de ferro e elas têm... Deixa eu jogar vocês no mapa primeiro. E elas têm uma espécie de grade na parte superior dela que permite que uma pessoa de tamanho humano consiga olhar por isso. Por quê? Porque como a porta é muito grande, é muito alta, a segunda metade da porta, né, a metade superior, ela fica... Eu tenho o renaldo da porta aqui. Ela fica... a grade fica acima do baragor. O baragor não consegue enxergar pelos buraquinhos da grade. Porra, ainda tá travando. É, ele demorou um pouquinho pra carregar pra mim aqui. Deixa eu botar pra galera da stream. Tá lá, estão os três na sala. Inclusive, daí eu peço, obviamente, a descrição dos jogadores, mas vocês conseguem ver os dois corredores na frente de vocês, tá? São duas portas, né? São duas portas, uma pra direita e uma pra baixo. E deixa eu mostrar pra vocês aqui a porta. A porta parruda de ferro. Nossa, gente, é tipo pra desistir. Isso é do lado de fora, né? Isso é uma visão externa da porta. Ela tem três trancas, tá? Vocês conseguiram perceber que tem essas três? Tem uma que é no alto, que é um cadeado. Tem uma outra que é uma tranca no centro. E tem ali embaixo uma que vocês conseguiram ver a barrinha atravessando. Vocês deduzem que é uma... Que é uma tranca manual, que não tem cadeado. E aí, essa grade na metade superior, imagina o seguinte, que o Aeneus e a Servo Alto, que são humanos, o Aeneus é um pouco mais alto que a Servo Alto, eles conseguem colocar os olhos nessa primeira parte aqui de baixo. Nos quadradinhos mais abaixo. O que vocês já sabem de Dark Road é que foi uma fortaleza construída por gigantes, há mais de mil anos atrás. Então, ela tem... Ela é giant-sized, né? Tamanho de gigante. E vocês, tanto a Servo Alto quanto o Aeneus, conseguem olhar ali e ver o que tem nos corredores a seguir. O que vocês conseguem ver nos corredores a seguir? No corredor da direita, estou mostrando aqui para a galera da Stream, tem... No final desse corredor da direita, tem uma porta fechada. No meio, eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu puxar um pouco o bar agora aqui para facilitar. Tem um corredor. Beleza? Tem um corredor ali no meio, tem uma porta lá no final. E no corredor de baixo, deixa eu ver se está visível, vocês veem que tem um corredor ali no meio também. E tem um Dracoster muito, mas muito grande no fim do corredor. Vocês conseguem enxergar? Espera aí. Não. Estou entrando de novo, porque é usando... Estou encolhendo aqui, espera aí. No corredor lá de baixo, o Baraguar com 96 de points, cara. Lá no corredor de baixo, onde eu estou pingando ali... Na verdade, eu preciso diminuir mais aí. É, tem que ir rolando para baixo o mapa. Vocês conseguem ver... Vocês não estão vendo o Tolkien, eu estou dizendo para vocês. Estou vendo aqui, estou vendo aqui. É bem longe. Longe para caralho. É, é bem fundo, bem no finalzão desse corredor aí. Tem um Dracosterzão. Mas ele é muito maior. Ele é quase o dobro do tamanho de um Dracoster que vocês já viram antes. Ele é um Dracoster de bronze, tá? Ele tem barra. Botei a barrinha dele lá, não estava aparecendo. Mas ele é muito grande, cara. Esse cara deve ter uns quase 3 metros de altura. Com um puta machadão na mão. É quase que uma polearm. Seria uma polearm para um cara normal. E ele está lá olhando vocês. E ele vê, ele faz contato visual com a Eneus. Quando a Eneus bota a cara ali e olha e vê lá no fundo do corredor. Porque tem iluminação nesses corredores, tá? Tem umas tochas penduradas na parede. Ele faz contato com a Eneus. E a Eneus, ele começa a andar na tua direção. E aí você vê que enquanto ele anda, as asas dele batem também. Fazendo um barulho meio ameaçador. Ele vem andando. E ele está armadurado. Ele vem andando na tua direção. E ele para na frente da porta. E eu não sei se o Eneus está ali ainda. Ele olha bem fundo nos olhos do Eneus. E aí ele fala em comum. Acordaram já as mocinhas? Ele vê que o Eneus olhou assim para a cara dele. Assim com uma cara meio de... Só suspirei. Só suspirou. Aqueles experimentos de desdentro. E aí, Eneus, ele bota a mão numa bolsinha que ele tem pendurado lá do direito, cara. E aí ele saca um negócio e joga assim bem em cima de você. Não, Minto. Ele pega um papel e atravessa pelo buraco da porta. E te dá um pedaço de papel, cara. Eu pego um pedaço de papel. Beleza. Meio desconfiado assim, tipo... Tentar um teste de percepção que você vai achar que está alguma coisa errada no papel ou com ele. Cuidado que nesse mundo pode ser uma carta bomba. Não é, né, velho? Você acha que... Pode fazer um cheque de percepção. Where's up, John? Deixa eu ver a ponta da percepção aqui. Não sei se está dando... De abrir para ler, tá ligado? Vai que dá um trigger, né? Eu acho que está dando o retorno. Aí deve ser do Bruntar. Pode ser do meu também, tá? Ah, é? Tentar diminuir a cronema, porque está difundado. Eu zerei o meu, não sei o que eu retorno, não. Então deve ser da Anitta. Então dá uma olhada aí, Anitta. Para fazer o som sair do fone de ouvido. Bom, parou aqui. Eu queria botar uma música mais soturna. Esse é o segundo que está valendo, é o 17. Uma música mais caidinha. É o segundo que vale, é o 17. A Eneus... A Eneus está... Está cansado, né? Ele está, de certa forma, desolado. Mas ele... Pelo que eu entendi, aí o internet me corrija se eu estiver errado, né? No vídeo lá, na tua prece para Timora. Você, de certa forma, está resignado e aceitou. Está buscando aceitar esse teu destino. Esse infortúnio, ou esta fortuna, vamos chamar assim. É, o que eu... Assim, Timora é a deusa da sorte. Dizer que a gente está com falta de sorte, seria que eu dizer que eu estou sem a minha deusa. E ela não me salvou da morte para me abandonar. Então, eu acredito que Timora tem um plano e eu só quero fazer parte desse plano. Foi uma oração meio de restauração da minha fé. Então, é uma resignação de aceitar e acreditar que Timora tem um plano com a porra toda aí. Ok. Você pega a carta, dá uma olhada, vira ela antes de abrir. Não tem qualquer espécie de selo, não está fechada, não está no envelope nem nada. Não te parece ter nada de anormal nela, tá? Embora você gostasse de lançar um detectar magia, gostaria de lançar um detectar magia antes de abrir essa carta. Como eu já tentei de manhã quando acordei e não rolou, então contando somente com minha wisdom aí. Isso, eu não encontrei nada de estranho, então vou tentar a sorte, que é abrir. Você pega a carta, você dá uma olhada para o restante do grupo, faz assim, tipo, né? O que será? E o Draco Serra, ele vira as costas e volta lá para o fundo do corredor onde ele estava. Quando você vira para o grupo e faz assim... Tem um raciocínio também do iNews que é o seguinte, né, cara? Tipo, a gente já está aí um tempo, se fosse para matar a gente, judiar, já tinha um fudido a porra toda, então... Ah, isso aí. E uma coisa que te chama a atenção agora é que vocês ainda estão meio que acordando, entre aspas, o Carax não está na sala com vocês, tá? São só vocês três. Tá. Tá? Vocês deram falta do Carax. E você abre a carta. E deixa eu botar ela aqui para você. Ah, eu não mostrei antes. Eu estou mostrando agora, eu tinha um handout de Darkhold. Isso é Darkhold, isso é a capa de um suplemento de AD&D, é o Castle's Guide. E esse cara que estava na frente, está na frente, era, até onde vocês sabiam, o cara que comandava Darkhold. No último episódio da primeira temporada, eu falo dessa briga que houve, desses problemas e troca de comando que houve em Darkhold. E é o The Peraghost, né? Tipo, o Peraghost. Peraghost. Vocês não... A abelhinha, quando passou voando, não ouve, não mostrou nada que lembrasse esse camarada aqui. Mas isso aqui é a Darkhold. Darkhold fica no fundo de um vale, que fica no... É um vale, assim... É no alto de uma montanha, tem um vale no alto da montanha. Darkhold fica bem nos fundos, pra trás tem um desfiladeiro e tem todo um campo antes de Darkhold, que é uma espécie de jardim, um courtyard, mas muito grande. E tinha uma mega barreira que a abelhinha, quando passou, ela estava aberta. Os portões de Darkhold, não do castelo, mas tanto do castelo quanto desse courtyard, estavam abertos. Então, só pra mostrar pra galera a cara de Darkhold. Deixa eu falar uma parada aí, Azar. Diga. Quando você comentou que a gente notou a falta do carácter e tudo mais, aí o Baragó vai mandar. Cadê o Escamoso? Será que ele traiu a gente também? Foi a Cirila que colocou ele no grupo. E agora ele não tá aqui. No atual conjunto, depois que passamos com ele, meu caro Baragó, tenho mais medo dele ter virado alimento de dragão. Do que ter nos traído. Ah, eu não sei mais o que eu acredito, não. Ah, pensei na possibilidade de... Eu acho que ele não devia tá traindo a gente antes, mas ele provavelmente agora deve tá encontrando a mãe dele. E aí eu não sei. Pensei na possibilidade do alimento, porque entre nós três aqui e nós quatro, certamente é a carga um pouco mais diferente. Você vai abrir a carta, Enelso? Sim, abrir a carta. Você abre a carta, a carta tá ali. Só um parênteses, uma coisa nesse negócio do... Ele não vai falar, mas ele pensa. Mas o Enelso tá muito na base dos, tipo assim... Se o carácter traiu ou não traiu, tipo... Foda-se, entendeu? Ok. É o destino. É. Se ele traiu e a gente descobrir que traiu, ele vai morrer. Se ele não traiu, eu não quero saber da vida dele, entendeu? Tá. O Enelso não tá muito preocupado, igual o Baragor tá... Cadê os camorros? O Enelso tá meio... Foda-se. Ok. Não tá aí, então não é problema meu. A carta tá ali. Eu vou ler também, porque... De repente, a galera tem alguns que assistem pelo celular, não vou conseguir ler ali. É... Vocês já viram essa letra antes, em especial a Enelso e Baragor? Espero poder... E aí corta a cena pra carta ao Enelso, mas a voz é da Cilira Dragon Breast. Espero poder conversar com vocês pessoalmente. Aquela voz bonita, né? Mas se receberem esta carta, significa que estarei lidando com outras prioridades. Peço desculpas por estarem presos e pela rudeza de nosso último encontro, mas precisávamos sair rapidamente de Divin Fuldur. Aliás, vocês fizeram um bom trabalho lá. E isto é mais um motivo pra ter vocês como aliados, pois temos o mesmo inimigo. Preciso, no entanto, me certificar que vocês cooperarão. Conversaremos mais no meu retorno. Me dá um machado e eu vou ver, ela vai ver como é que vai ser essa conversa. Cara, o Enelso ele amassa e joga pro canto a carta. E senta, não faz nem... E só faz assim de novo, ó. Tipo, pensar com ele assim, pra conversa, pra boi dormir. Depois que você amassou a carta, aquele Dracosser continua lá no fundo do corredor. E sempre que vocês olham, ele tá lá olhando pra vocês. Ele tá guardando a sala de vocês. Na outra porta, nada, né? No outro corredor, nada. O outro corredor não tem ninguém. Deixa eu mostrar lá de novo pra galera da stream. O outro corredor não tem ninguém. Tem um corredor aqui no meio, que desce. E uma outra porta, com a porta fechada lá no fundo. Assim, mestre, meio sem muita esperança. Mas o Baragó vai lá, dá uma empurradinha na porta. Depois ele procura em volta da cela se... É, vou sem esperança, né? Mas tipo, porra, vai que, né? Dá uma empurradinha na porta. E depois vou olhar no resto da cela se tem alguma pedra solta. Ou alguma parada assim, um buraco. Sei lá, vou olhar com olhos anões aí pra sala. Pra ver se descobre alguma coisa. Meu Deus, dá uma resbundada. Não custa nada, tipo, tamo preso mesmo. Tem nada pra fazer. Não vou bater uma punheta na frente da servo alto. Então, vou tentar procurar alguma coisa. Pessoal tá pedindo pra eu mandar a carta no chat. Eu não tenho ele de fácil acesso aqui. Mas eu tô deixando ele na tela ali. Pra galera, se quiser ler e poder tentar pegar alguma informação oculta, tá ali na tela. Baragó, você chega numa porta, dá uma empurrada. Cara, a porta é bem parruda. Ela é bem pesada. Você vê que ela é bem grossa também, cara. Ela deve ter, sei lá, cara, uns 15 centímetros de espessura. Isso aí é feito pra segurar gigante. E as duas portas não mexem, se dá aquela empurrada. Ela nem tem como abrir por dentro, ok? Não tem uma maçaneta por dentro pra você poder abrir. E aí, o que que você... É isso aí. É, eu dou uma olhada em volta nas pedras, tem algum buraco, uma pedra que se mexe, alguma coisa assim, nada. O Inês continua sentado, cara. Faz um cheque, cara. Se tiver alguma coisa pra achar, o anão tinha achado, então fica de boa. Deixa eu botar aqui. A galera pediu pra eu postar no Twitter. A imagem é mais fácil de eu conseguir do que o texto. É, o Baragó não achou nada. Tá quase terminando de digitar, se eu diminuir a imagem no speaker ali. Eu já achava que não ia ter nada mesmo. Não, eu vou postar no Twitter a imagem. Baragó, você dá uma mexida na sala, você dá uma olhada, dá uma cutucada nas pedras e tal. Mestre, uma última coisa. Eu vou... Tem uma tocha ali mesmo, que nem tá no mapa? Tem, tem a tocha dentro da cela. Eu consigo tirar ela do pedestal, você tá lá? Consegue. Beleza. Tipo, eu quero, se for preciso, usar ela como arma depois, sabe qual é? Beleza. Sei lá, né? Tem nada melhor do que sair na mão. Ela serve pra usar como arma? Ela é parruda, sei lá. Ela... Seria como... Ela deve ter aí uns 50 centímetros de comprimento. Mas é firme, tá? É uma tocha de metal. É uma tocha de metal que tem um combustível dentro. Beleza. E assim, parece pra você que esse combustível vai durar dias, assim. É um negócio que tá queimando ali, uma espécie de graxa ou óleo que vai demorar uma eternidade pra acabar. Você não achou nada demais, Tabaragor? Com esses três aí, você cutucou, bateu, tirou a tocha lá. Até bateu com o fundo da tocha, né? Com a parte de baixo da tocha, em algumas pedras, assim. Foi cutucando, mas nada demais. O Azek, se eu te perguntar de novo, quantos dias que a gente tá aí na cela? Não, você não sabe. Meia hora. A gente não sabe. Que vocês acordaram meia hora. A gente acordou meia hora. A gente não sabe quanto tempo tá aí, entendi. Não, se a gente tivesse passado alguns dias preso, o... O Rolissab, na verdade, é qualquer coisa que pode servir pro foco da festa. Ficar se... Rezando com uma pedrinha, ela podia virar o Rolissab. Eu queria decorar magia também, isso aí. Pra você decorar magia, precisa ter feito long rest? Sim. Não sei, cara. Porque pra todos os efeitos... Não, tipo, eu posso começar a descansar agora? Pode, pode. Até porque, vocês têm alguma coisa mais especial pra fazer? Não, nenhuma. Eu vou, na verdade, além... Você voa alto. Tamo preso, né? Não, não tenho o que fazer. Pois é, tamo preso. Cara, tem que ver também o seguinte. A gente não fez o long rest. Agora, dependendo de como foi esse... Essa tá pra ter que dar uma dor de cabeça pra dar uma ideia que a gente não descansou, né? Você acredita... Assim, o Aeneus, você estudou? Você é um cara estudado? Não. Um marinheiro. Não, não tem inteligência. Um marinheiro que... Não, não tem inteligência, é menos um. Você tem... Molha de arcana? Não, não tem. Tá, então... O Aeneus é... Na verdade, é o ISO. É sensação. Mas mesmo assim, rola um dado todos vocês. É como se fosse uma espécie de history, é o que eu quero. Quero saber se vocês... Entenderiam. Ok, Baragó já com esse 16, já... Opa! Tá. Peraí, deixa eu... Tem history aqui. Vamos lá. Tem history? Rola um history aí. Rola um history. Não, é isso. Que beleza de history, gente. Mas a servo alto e o Baragó, vocês desconfiam o que é que seja isso. É raro, mas existem, existe em todo o Faeran, algumas áreas onde magia não funciona. Existem dois tipos de área. Área onde a magia não se comporta do jeito correto, são áreas de magia selvagem. E tem áreas de magia morta. É. Dead Magic, Wild Magic Areas. Isso é uma herança do Tempo das Tormentas, do Time of Troubles, que foi há uns 10 anos atrás, mais ou menos, na nossa timeline aqui. E foi um evento cataclísmico, onde os deuses desceram do panteão, mandaram entre os homens, deuses morreram e deuses surgiram. E, normalmente, em locais onde teve eventos importantes com deuses, seja a morte de um deus, seja a ascensão de um deus, ou eventos muito cataclismáticos, essas áreas de magia morta e magia selvagem apareceram. E, aparentemente, vocês estão numa área de magia morta. Ok. Onde nenhuma... Porque vocês sabem, magia não funciona. Você, por exemplo, item mágico que entra nessa região, ele conserva as suas propriedades, ele só não funciona lá dentro. Se você lançar uma magia aí dentro, não vai funcionar. Você continua sabendo as magias, você continua conseguindo estudar a magia, mas você não consegue aproveitar o efeito dela dentro dessa área. Ok. Mas é, na descrição aqui, só fala que pra recuperar os slots da spell, eu tenho que terminar um long rest. Tá. É a única coisa que fala. Mas, assim, se eu não castei, eu tenho a spell ainda? Não, você continua com ela. Sim. Você continua com os spells que você não usou, isso aí é fato. Pois é, eu só usei um blast, não usei mais nada. Isso aí é fato, você continua com os spells que não usou. É, agora eu não imaginei que a gente ia voltar na situação, eu zerei as marcação lá de spell tudo que eu usei. O que vocês ganharam agora pela passagem de nível, o grupo tá em nível 7, o Baragor ele tá em nível 5 de Guerreiro, 2 de Clary. O que vocês ganharam vocês não têm, mas o que você tinha estudado antes tá beleza. Tá, beleza, eu tenho a spell ainda. Não, eu não tinha gastado todos os slots, eu só não sei pra ser totalmente... Ah não, tá aqui marcado os slots ainda. Pouco tempo depois... Eu tenho 3 de nível 1, 0 de nível 2 e 2 de nível 3. Pouco tempo depois que vocês leram a carta e o Baragor deu aquela vasculhada na sala, um pela outra porta, tá, não pela porta de baixo, mas pela porta da direita, tá, por essa porta aqui, abre, vocês ouvem alguém se aproximando. Tem barulho de arma, de arma e armadura. Siga em pé. É um Dracoster que tá chegando. Daqueles bem ralé, o Dracoster de latão. Tá, eu tenho... Eu alcanço aquela tocha ali, ô, Zé? Oi? Eu alcanço a tocha rapidamente? A tocha não passa, se você quer enfiar no cara, ela não passa por ali. Não, 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 eu quero se ele entrar, sei lá, pegar a tocha e dar charge, por exemplo. Tá, você tá com a tocha na mão, isso aí, beleza. Eu não sei se eu quero estar com a tocha na mão. A tocha. Deixa eu mostrar aqui, esse aqui é o Dracoster que se aproxima, é um Dracoster de latão. Só quero que ela esteja em alcance, sacou? De latão a gente enfrentou antes. Já, já enfrentaram antes. É, esse é o que explode. Desculpa, esse é o que petrifica, foi mal. É o que petrifica e a Servalto chegou a ficar com uma das armas presa no dele petrificado. Vem esse cara se aproximando com essa espada mesmo, esse cara aí. Aí ela vê, ele olha pra você assim, pra Servalto que tá olhando. Dá uma chunchada com a espada na tua direção. Você meio que afasta, assim, numa reação. Não, eu não tava ali na porta, na porta, assim. Tava mais pro meio da sala. Tá, ele abre uma portinhola embaixo e ele começa a passar três pratos do que parece ser uma comida. Desliza pra dentro da sala três pratos de comida. E a comida é tão maneira que eu tenho o handout dela. Nossa, lá vem. Nossa. Não. Com quanta fome o Enel está. Tá aí o prato de comida que ele passa. É bem isso, cara. Tem esses tocos que tem ali na esquerda. Parece ser um osso de alguma criatura. Vocês não conseguem identificar direito o que que é. Se é um porco, se é um boi. Porque a carne tá bem rançosa. Tem essa gosma verde por cima. Mas tem até um galinho ali por cima. Parece que alguém quis dar um toque gourmet, tá? Boto, jogou um galinho por cima ali. Não, zoeira. Não tem toque gourmet nenhum. Toque gourmet. Entregou ali pra vocês esse rango. Servo alto. Faz um cheque aí. Faz um cheque aí de segurança alimentar. Te parece, você dá a servo alto. Bom, como é que você vai fazer esse cheque? Descreve aí. É. Tá, eu, enquanto o cara tá ali, eu fico parada assim, olhando pra ele. Deslizou os três pratos, fechou a portinhola. E aí vocês veem que aquela trava, ela serve, além de travar a porta, também fecha essa portinhola, tá? Aquela tranca passa por cima da portinhola. Ele fecha a portinhola, tranca e vai embora. Tá, depois que ele vai embora, tá aquele cheiro assim, invadindo a cela, né? Tô falando que a foto desse rango é pra compensar a foto de rango que a galera mandou no Twitter. É, boa. Se alguém tava com foto de ver o bagulho e perdeu, velho. Show. Valeu. A minha dieta agradece. Tá, eu chego assim, perto, olho, coloco um dedo assim, o dedo midinho assim, passa assim, perto, cheiro. Se eu perder o dedo, não é um dedo importante. Ela coloca o dedinho. Manda aquele, ó, usa esse. Você se aproxima, quando você se aproxima já vem o cheiro da comida, ela tá moderadamente quente, tá? Não tão servindo comida, ela tá moderadamente quente. Quando você toca, você sente isso. Você dá uma cheirada, dá até uma... Ela tá na ponta da língua assim, como pra provar veneno, né? Prova. Parece que a comida é boa, parece que a comida... E mais, você volta, parece que a comida é nutritiva. Ah, é? Você dá mais uma... Eles serviram umas colheres de madeira também pra vocês. Olá, Zeco. O Anil não ficou com um tanto nojo, porque ele cresceu com piratas fazendo comida pra ele. O marinheiro fazendo comida. A mãe morreu, o pai era meio que pirata, criou ele comendo gru de navio, né? Tá, eu pego um dos ossos assim pra ver que tipo de carne que é. É um suíno. É um suíno. Você dá uma cheirada, assim. A avaliação da Servo Alto é que a comida é boa, tá? É boa no sentido não de saborosa, mas é boa de que vai ser nutritiva. Você consegue ver que tem proteína, tem vegetal, tem sustância, que é um negócio que vai manter vocês vivos. Eu acredito que o Aeneus e o Baragora, eu sei que já tiveram presos. Vocês foram presos lá em Iribor. A comida da prisão de Iribor era dez vezes pior do que isso aí, tá? Vocês conhecem comida de prisão? Cara, nego dá pão e água. Isso daí parece que é uma comida substanciosa pra vocês. O Aeneus é naquela vibe também, se fosse matar gente, não ia ser dano veneno, né? É, eu pego um prato e sento no prato aqui e vou comer. Tá. Você volta e senta ali e começa a comer. Baragora. Nunca pensei que eu fosse dizer isso ou rejeitar a comida, mas eu não vou comer isso aí, não. A não ser que entre em desespero. Baragora, você tá com muita fome. Quando você vê a Servo Alto comendo, se, tipo, dá aquela roncada do estômago do anão. Parece que você tá muito tempo sem comer, Baragora. Agora é que vocês prestaram atenção nisso. Muito tempo sem comer. O problema é que o Baragora tá com medo de ser envenenado, cara. O Baragora não é um... Gato escaldado tem medo de água fria. Ele olha pra aquela porra assim... Assim, ó. Na minha cabeça, a mulher não quer matar a gente, mas pode ter alguma porra aí pra debilitar, entendeu? Então eu não quero ficar debilitado. Se eu quero ter alguma chance. Baragora não vai comer não, vai aguentar a fome. Beleza. Aeneus. Aeneus come. Beleza. Porque se for pra livrar de veneno, ele... Cheque de Constituição, não, zoeira. Já rolei em segredo aqui. Beleza. Vocês comem. Dá uma forrada boa. É um prato que veio... Graúdo. Veio um pratão pra vocês. E... Beleza. Passa aí... Meia hora. Uma hora. Nada demais acontece. Nem com o que eles comeram, nem no ambiente. Ô... O... O... O Zeca, você tem alguma... Pedrinha no chão, na cela, alguma coisa assim? Não. Só tem pedrão, na verdade. Que as pedras do... A lajota de pedra. Um... Um... Tolocão... De lajota enorme. Nenhum pedresquinho? Tem. Tem. Eu cato um depois que eu comi e fico... Meditando com ele ali. Beleza. Fazer um... Tentando fazer um focus ali. É... Passa um tempo... Na verdade, passa muito tempo e nada acontece. Vocês ouvem o quê? Eu queria um cheque de... De... Perception de todo mundo. Eu tô rolando o The 20 seco porque... Tardendo era demais pra acontecer. Tá, não pode ser o The 20 seco. Eu até sou bom o perception mesmo. Eu tô tentando não fechar a ficha aqui pra não... 14, meu, foi. Pô, o meu primeiro foi da hora, a segunda foi uma bosta. É. Tá. É... Vocês conseguem ouvir? Não é nada muito... Hum... Hum... Muito complicado. Vocês ouvem que, mais ou menos, desta direção aqui... Tá? Vocês ouvem vindo pelos dois corredores. Tá? Vem um barulho de... É... Dracoste falando. Pelo menos uns três. E não é aquele grandão que tá no fundo desse corredor aqui de baixo, não. Tá? Parece draconiano? É... Parece. Você fala? É. Você consegue captar... O teu cheque foi quanto? É sete mais alguma coisa? Você consegue captar algumas palavras assim... Você tá roubando... Você tá roubando, seu filho da puta. Não. É isso aqui. É só bom esse negócio. É. Estão se distraindo. É. Duas moedas aqui agora. Parece que eles estão jogando alguma coisa e apostando dinheiro. Hum... Tá? Tempo fácil. Você tá acostumada a esperar. Quando ela vai caçar e tal... Ela tem várias vezes... Ela tem... Tinha que ficar esperando até aparecer o bicho e tal. Então, ficar esperando assim... Um negócio que ela... Não... Não se dá... Ela não... Não fica em desespero, sabe? De ficar sem nada pra fazer. Ela... Eu continuo sentado aqui nesse... Nesse canto aqui de perna cruzada, sabe? Tipo... Com a encostada assim... Com o olho fechado e tentando perceber... Tentando expandir a percepção dela o mais distante que ela conseguir. E se a gente tentar fazer esses Dracos 3 abrirem a porta? Ou você está no fim de esperar a Cirilo aparecer aí de volta? Você acredita que consegue convencê-los, meu caro Baragor? Eu estou disposto a encorajar a sua tentativa. Não sei se eu sou muito bom em conhecimento, mas a gente pode tentar. Bota a magrela pra rolar, estribuxando no chão aí. De repente, eles caem na pilha. Se eu vou auto-levanta, sem dizer nada. É... Vou chegar... Aí eu falo assim... Afinal de contas, agora estamos armados. Aí eu seguro a tocha, aponto pro garfo, colher, sei lá. O que o nego recebeu pra comer? Uma colher de madeira. Aponto pra colher de madeira e... Bem tosca, cara. Bem tosca. Parece que pegaram isso, tipo, dos orcs que deviam estar ajudando eles e deram pra vocês. As colheres que... Vocês sabem que é colher porque ajudou na função de comer, mas nem o formato de colher tem direito. Diga, servo alto. Chego aqui. Desculpa. Digo em draconiano. Digo, eu grito. Eu falo bem alto, assim, pra eles poderem ouvir. É... Ei, vocês aí que estão jogando... Garanto que não tem ninguém aqui que joga melhor do que esse anão. Mas não é bom, Dudu, para agora. Aquele grandão... Quando você fala isso, todos eles se calam. Você ouve um pegar de armas... E aquele grandão lá do fundo do corredor fala assim... Cala a boca aí. Incomum. Cala a boca aí. Então, cometinho? Silêncio. Pelo menos a gente atrapalha o jogo deles. Essa é boa. Um bando de dragão com medo de perder para um anãozinho. Faz outro cheque de percepção agora, servo alto. Principalmente você que está bem do lado da porta. Vixe, vou tomar uma portada na casa. Oh, 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 oh. Vintão. Você ouve, você ouve, servo alto, um deles sussurrando assim... Fiquem quietos. Em Dracônia. Fiquem quietos. Lembre do que ela falou. Eles iam tentar esse tipo de coisa. Devemos ficar aqui. E segurar. Caso eles saiam da sala. O que é improvável, porque aquela sala é muito parruda. Aquela porta é muito parruda. Não se aproximem. Fiquem aqui. Aí um outro fala... Vamos continuar o nosso jogo aqui. Deixa esse babaca para lá. É, isso aí. A gente começa a falar mais alto de novo. O jogo recomeça. Tá, eu volto para cá. Eles já anteciparam que a gente fosse tentar fazer alguma coisa. A acelera pelo jeito, eu dei uma instrução para eles. Eu preferi aproveitar esse momento e... Descansar, recarregar nossas mentes. Já deu para perceber quando acordei que não dava para detectar magia aqui nesse local. Mas... Também senti uma dor de cabeça terrível. Não sei quanto tempo a gente estava desacordado, mas isso não contou como um descanso efetivamente. Não sinto minhas energias livres. Não é simplesmente apenas como se a magia não funcionasse. É como se eu tivesse acabado de sair da batalha. E como levaram tudo, talvez a gente precise de algum tempo para tentar afiar essas... Essas colheres aí para eventualmente servir como algum tipo de adaga. E eu queria um tempo para concentrar com uma pedra para poder utilizar como foco para alguma magia. Talvez não seja prudente simplesmente sairmos gritando por aí. O fato de que se ficaram escalados aqui durante muito tempo, eles podem fazer alguma estupidez e a gente irá aproveitar disso. E aí? Aí eu espero, eu acho. Cara, vocês esperam. Esperam, esperam. O sono vem. Vocês caem no sono. Acordam. Mesma coisa. Aquele parrudão está lá no fundo. Vocês ouvem eventualmente que tem Dracossus que estão naquela direção. Ora parece que eles estão jogando. Ora parece que eles estão jogando conversa fora. Eles não falam muito também. Fala, às vezes, tipo, dá uns 5, 10 minutos de fala, conversa e tal. Um fala, pô, minha armadura, pô, sofri esse aqui. Agora ninguém quer repor aqui essa tala da minha armadura. O outro, é, eu preciso de uma pedra já molar aqui porque o meu machado tricou. E parece que eles estão comentando das batalhas. Falam algumas coisas, tipo, ah, porque veio aquele mago lá, meti o machado na cara dele. Estão se vangloriando. Até parece um pouco de exagero pra ser volta, né? Sabe, um monte de guerreiros juntos, tipo, cada um falando que fez mais do que o outro. Vocês já viram os lá que vocês estão em combate? Parece que eles não são tanto do que eles estão falando. E o tempo passa e, pô, vem mais um rango. Mesma coisa, você aproxima um cara. Os caras trazem uma nova colher ou eu espero que a gente use a mesma? Ele abre e joga sem colher dessa vez. E aí ele fala, dá os pratos sujos, passa por aqui. Deu tempo da gente afiar as colheres? Não, que vocês não me falaram o que vocês iam fazer. O prato é de quê? Eu falei, fala, falei. Prato é de madeira também. Eu falei da gente transformar essas colheres em alguma coisa próxima de uma adaga. Mas não veio colher nova. Eles estão considerando que vocês já têm e continuam pra sair. Perguntando pra você se deu certo ou não. Porque se não deu certo, eu vou usar a colher pra comer, que já tava lá. Se deu certo, eu vou comer com a mão. Ele só joga o prato. Ele só joga o prato. Ele desliza o prato pra dentro e aí ele fala, joga os pratos sujos pra fora. Vem aqui pegar o mané. Aí ele fecha a portinhola, deixa lá. Quer ficar com a louça suja aí dentro da cela, o problema é seu. Ele vira as costas e vai embora. Nossa. Os pratos são feitos do quê? Madeira. Madeira também. Meio tosco também, tá? Parece que deve ser alguma coisa... Assim, é um artefato toscão. Não me desculpa, quem não tem nada, é uma tocha. As colheres e os pratos, a gente já vai transformar tudo em arma de combate já. Você achou, não tem? Fazendo inventário. Baragó, você tá com muita fome. Você tá com muita fome. Enfia uma lasca de madeira fiada no peito de alguém e você não mata. A ponto de você saber o seguinte, Baragó. Como guerreiro, você sabe disso e a tua wisdom alta também te leva a acreditar nisso. Se você não comer, você vai passar mal aí dentro. Ah, vou comer. Você já... Você não comeu ontem. Vocês não têm essa noção se passou o dia ou não, mas vocês não comeram na última... Você não comeu na última refeição e agora veio... Aquela... Aquela roncada que todo mundo chega a ouvir, assim, olha pro Baragó. Eu vou comer, eu vou comer. Comida te parece boa. Não, tipo assim, não tem frescura. Vamos. A comida te parece nutritiva, vamos chamar assim. Você já comeu comidas melhores, inclusive lá no Gauda e tal, mas beleza. Só que acontece um negócio estranho. Baragó, quando você vai comer, você bota... Você vai comer com a colher ou com a mão? Colher, eu não fiz. Você bota a colher, cara, quando você tira, sai um negócio junto. Sai um saquinho. Oh. Que parece ser tipo uma bexiga de bode, sabe? Que é... É tipo uma linguiça, sacou? Tipo pele de linguiça que... E dentro, quando você tira, assim, é bem isso. É uma tripa de bode. E dentro tem um papel. Oh. Estou escondido na comida. Eu vou dar uma olhada. Porra, só porque eu ia comer, veio essa porcaria aqui, ó. O que é que tem aqui? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E eu vou, de novo, vou... Vou ler pra galera, depois eu tuito lá. Tem certeza que isso aí não é uma armadilha? Deixa eu ler pra galera aqui na stream. É uma carta, escrita à mão. Aqui estão as chaves da sua cela. Vocês terão de passar pelos lagartões. Recomendo o cuidado. Tem muitos deles por aí. Ao saírem deste calabouço, virem à direita, sigam pelo corredor até o final, virem à esquerda e desçam a escada. Aguardem na sala com o crânio gigante que eu encontro vocês. Muito cuidado. A guerra ainda não acabou e os entes estão resistindo com algumas criaturas diabólicas. Acho que sei onde está o equipamento de vocês, mas não sei onde está o cara com a barba de pênis. Eu conheço vocês, mas esse cara é novo pra mim. Tem uma seta aqui dizendo que ela tem frente e verso, tá? A carta está suja com a gosma, um pouco suja com a gosma da comida. E no final tem um desenho, tem uma runa desenhada que eu quero que a medir, a Servo Alto faça um cheque. Servo Alto, isso é uma runa arpista, que significa aliado. Isso é uma runa secreta arpista que significa aliado. Eu não falo esse detalhe para o Douglas. Você não comenta. Todo mundo virou filho da puta agora. A chave não está, Baragó. Procura a chave aí no prato de vocês. Eu dou uma procurada no meu também. No teu prato não está, mas as duas chaves estão uma em cada prato. São duas chaves, cara, grandes. Grandes. Só não entendi uma coisa, chave de qual porta? Pois é. Da direita ou de baixo? Quem mandou uma instrução, vira para cá, vira para lá, mas... Vira para cá e para lá, mas de qual porta? A carta é essa aí. Mas tem duas chaves, a porta, a fechadora da cela tem duas fechaduras, não é só abrir. Bom, se bem que só dá para virar a direita nessa porta da direita aí, né? Porque... Tweetei lá de novo. Ah, tá, tem duas portas, tem disso. A porta abre para dentro ou para fora? A porta abre para fora. É só testar a chave com a porta que abre, pô. Não, são duas, a gente tem as duas chaves. Ah, não é duas portas da mesma chave? Porque ele tinha passado a porta... Não, acho que são duas chaves para cada porta, não é? Ah, duas chaves. É isso. Duas chaves em cada porta, uma em cima, uma no meio. A chave tem duas fechaduras ali, ó. Isso, viu? Do lado... O Aelios consegue, pelo lado de fora, abrir, ou botar, esticar o bração e abrir a parada? Conseguiria, conseguiria. Porque os buracos entre as... Você falou que é a porta de gigante, né? Os buracos é passando o braço de um humano. Isso, os buracos da grade... Deixa eu abrir de novo a grade para vocês. Se tivesse armadurado, eu não conseguiria com o manopo e tal, mas está... Pense o seguinte, cara, passa tranquilamente um braço de um humano aí e sobra espaço. Sobra espaço até para você manobrar o braço passando por ali. Tá. Primeiro, testa, qual é a chave? Tipo, mete o braço aí, testa. Vê qual é a porta. É, vou dar uns olhos só para ver se não tem ninguém no corredor. Vendo se não tem ninguém ali, né? É, eu paro para escutar também, hein, ô mestre. Gostou uma porta para a galera ali. Vamos lá, o que vocês vão fazer? Primeiro, eu faço... Eu dou uma escutada ali para ver se eu... Eu ia fazer um teste de perception também, ver se eu escuto e vejo alguma coisa. Eu vou rolar aqui. Ah, tá, eu rolei. Não, eu tô rolando aqui. Entendi, entendi. Aparentemente, o barulho... Tipo, é um dos muitos momentos em que fica em silêncio, tá? Não é o tempo todo que os Dracossers estão falando. Gastei aqui, tipo, o meu melhor hall do dia. Aí, eu vou tentar abrir aqui. E aí, abre. Qual a porta? Essa é daqui onde está o meu token. Tá. Primeiro. Na verdade, não abre. Só vê se a chave é dela, entendeu? Olha, para fazer isso, você vai precisar de um pé-pé. Porque o seu rosto fica bem no topo da... Seus olhos ficam bem no primeiro buraquinho ali da porta. Eu ajudo ele. Aí, eu chego. Eu só olho para o Baragor que ele não vai entender. Eu faço a escadinha ali, tranquilo. Como é que você vai fazer essa escadinha? Tá tranquilo. Subir no ombro, beleza. Baragor para ali, cara. Meio que se trava ali. Olha assim para o Aeneus. Pode vir, pode vir. O Aeneus dá uma escalada. Aí, te dá um... Silêncio, silêncio, cara. A gente faz um... Porque... Agora que a gente está fazendo a marotagem para sair, a gente vai ficar na surdina. Como se a gente estivesse descansando. A gente passou um tempo descansando. Então, eles... E aí, na minha cabeça, o quê? Estão achando que a gente está no mesmo bode de ontem. Então, se a gente ficar quietinho, eles vão achar que a gente está lá de bode ainda. Um dia quietinho, deu para eles a ideia de que a gente não está os loucos fugindo aí. Sei lá. Essa é a minha ideia lá. Aí, eu subi no ombro dele. Põe o braço para fora. Tento... Cachar a chave lá para... Para dentro. Você tem um... Você tem 50%. Deixa eu... Rola aí. Rola aí um D20. Se tirar abaixo de 10, se acertou a chave com a fechadura. Só uns 50%. Aí. Foi de primeira. Você pegou uma chave. Você tentou primeiro na da porta ou na do alto? Primeiro na... Deixa eu ver a porta aqui. Primeiro na do alto. Você foi na primeira ou na do alto? Foi de primeira. Você viu que ela entra e você viu que ela gira. Você vai terminar. Tipo, para terminar o giro, vai fazer um... Vai fazer um clique. Não, não. Vai fazer um clique. Eu paro, eu paro. Tá. Passou um sinal para poder ser lá para o Baragor. Vou chamar a galera para o próximo. Falei assim, ó. Meus caros. É essa porta aqui. Já testei. A chave está girando. Eu só não forcei mais porque aí... Depois desse clique, é a gente seguir meio que desesperadamente o que a carta falou. Não sei se vamos ter outra chance. Quantas voces diferentes de Dracos tem se eu conseguir... Você identificou ao longo das conversas, ou pelo menos naquela primeira vez que eles fizeram mais barulho, pelo menos três. Dracos, eu consigo sentir quando a gente voltar para sair da área de magia morta? Como é que funciona isso? Você acredita que vai conseguir sentir sim. Inclusive, essa dor de cabeça, ela parece ser um efeito da área de magia morta. Legal. Que não é um negócio que debilita, mas é um desconforto contínuo que todo Spellcaster sofre dentro dessa área de magia morta. Ou seja, para todo mundo é... Os três não são magia e os três estão sentindo isso. O único Dracos que veio por essa porta aí foi o cara da comida, né? Todos os outros abordaram a gente por baixo. Não. Pelo outro lado. O grandão apareceu por baixo. O cara da comida aí por cima. Isso. O cara da comida, ele está vindo por essa porta que vocês estão. E o grandão que entregou a carta, ele estava aqui embaixo. E veio por essa porta aqui. As portas são idênticas, tá? Porque a minha ideia era abrir a porta e de repente ia arrumar uma confusão. Mas o problema é que se o cara vier por baixo, não dá nada. Aí quando o cara chegar, a gente abrir a porta em cima do maluco, entendeu? O cara não vai estar esperando que a porta vai abrir e esmagar ele, sabe? Que ela abre para fora. O problema é que se ele vier por baixo, a gente não tem muito o que fazer, né? É. A tocha está apagada, né? Que a gente está usando aí. Não, a tocha está acesa. A tocha está acesa. Vamos usar ela como arma. O medo é a gente carregar a tocha e a luz chamar a atenção, né? Mas eu posso deixar ela atrás se a gente vai olhando, sei lá. A gente não tem nada para bater nos caras, né? Isso que é foda. A gente tem três colheres de madeira. A minha, pelo menos, eu tentei passar afiando. Isso vai acontecer. Quando você for afiar, vai ficar... Ah, se a gente sair da área de... Aí eu vou falar como é mesmo. Se nós sairmos da área de magia, eu já não sou mais totalmente um cara inofensivo. Mesmo sem nada. Está tudo quieto e a gente não escutou nada, né? A gente está falando baixinho, viu? Está tudo... Tá, eu estou assumindo que vocês estão com um certo nível de descrição. Sim. Vocês não ouviram mais nada. Nós estamos conversando baixinho agora. Se saímos da área de magia morta, eu não sou mais inofensivo. Mesmo com apenas uma colher de pau, anão. Abre a boca, essa porra. E a gente vê o que vai dar.